Agora eu vou trazer para vocês o que eu senti com o uso desses medicamentos, porque eu já usei essas três formulações que eu apresentei para vocês. A ritalina imediata, a ritalina de liberação prolongada e o conserta. Vamos lá. A ritalina, vamos com ordem cronológica, eu comecei tomando o conserta. Então, logo quando eu comecei a tomar ele, eu não tomei ele por um período muito longo, tomei pouco tempo, em torno de alguns meses, depois já migrei para a ritalina. Mas o conserta, eu sempre fui uma criança com muita dificuldade para se alimentar e eu percebi que logo após a introdução do remédio, teve uma melhora na alimentação, consegui me alimentar mais, alimentar melhor. Não tive nenhuma outra alteração em relação ao sono, ansiedade, diarreia, nem taquicardia, nem nada mais do que esses sintomas que eu listei para vocês. Porém, eu tomei esse medicamento por poucos meses, em torno de quatro meses, tá joia? Depois disso, eu migrei para a ritalina. Com a ritalina, eu tive basicamente os mesmos sintomas, porém alguns mais intensos do que outros. Vamos lá. Perda do apetite, muito intenso, tá joia? Diminuição do sono, muito intenso. Eu sentia muita ansiedade também. E não é uma ansiedade, era uma ansiedade associada a uma preocupação. E não era simplesmente uma preocupação comigo. Por exemplo, eu estou estudando aqui para uma prova, ah, eu estou preocupado em passar, em não tirar nota baixa. Não era isso. Era uma preocupação externa com alguma pessoa ou alguma situação, vamos supor. Eu sabia que meu pai ia viajar. Eu ia pegar o carro e ia viajar para um outro lugar. Eu achava que ele ia bater com o carro, que ele ia capotar, que a roda do carro ia sair, entendeu? Era como se fosse uma neurose. Eu estava estudando ali na escola, eu sabia que a chance de acontecer uma tragédia, como acontece nas escolas aí, de alguém entrar e fazer uma chacina na escola. Mas aquilo passava pela minha cabeça. Eu estava ali, por exemplo, na escola, e eu achava que a escola ia ser invadida, ia ter assalto e tal. Essas neuroses ficavam um pouco na minha cabeça. Não era uma coisa muito intensa, mas acontecia, não de forma constante, tá? Mas vários episódios dessa neurose aí. Já durante o uso da Ritalina LA, esses sintomas eram um pouco mais intensos. Com a Ritalina de liberação imediata, praticamente não tinha esses sintomas. Poucas vezes eu tive esses sintomas associados à Ritalina de 10 miligramas, que é a de liberação imediata. Porém, uma coisa que é importantíssima de eu ressaltar para vocês. Os benefícios desses medicamentos, para mim, eram muito superiores aos efeitos adversos que eles causavam, tá joia? A melhora cognitiva é muito significativa. Quem me conheceu antes e depois viu a diferença. Também do comportamento, né? E essas drogas praticamente me ajudaram muito. E atuando num tratamento todo, utilizando os outros tratamentos, como eu falei para vocês, melhoraram significativamente tudo, praticamente, na minha vida. Foi uma vida transformada antes e depois do tratamento para o TDAH.